Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora, Alfredo, de uma motocicleta furtada que foi recuperada pela polícia. Isso mesmo, Ana. Foi recuperada ontem pela Polícia Militar de Água Clara durante rondas ostensivas da Rádio Patrulha naquela cidade. A Polícia Militar de Água Clara realizava rondas em um bairro ali de Água Clara quando os militares que estavam na Rádio Patrulha avistaram três pessoas mexendo em uma moto e acreditaram ali estar sendo suspeito àquela ação do trio. Os militares conseguiram anotar o número da placa, fizeram uma busca no banco do sistema da SEJUSP, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, aonde foi acusado que o veículo era produto de furto, teria sido furtado há quase uma semana aqui em Traslagoas, no bairro Nova Traslagoas. Os policiais voltaram até o trio e deram voz de prisão aos três. Dos três, um disse que estaria na cidade para vender a moto, que teria comprado a moto no bairro Vila Azul, que de uma quarta pessoa, teria pago R$ 3.500 e iria vender naquela cidade. E que uma das pessoas que estava com ele seria o intermediário, que iria fazer aí o contato dele com o futuro comprador. O outro cidadão que estava acompanhando seria quem vendeu a moto para o homem que empurrava a motocicleta. Esse homem que empurrava a bicicleta, identificado como João, estava com algumas porções de maconha no bolso. Diz que era para uso pessoal. O trio foi levado para a delegacia de polícia civil daquela cidade, aonde os três não conseguiram convencer a polícia da inocência deles. E o trio acabou autuado em flagrante pelo crime de receptação e também por posse de entorpecentes para o consumo pessoal. Após a recuperação desse veículo, a vítima foi informada para comparecer naquela cidade, aonde foi feito ali o trabalho de identificação do veículo para ser ressarcido. A vítima para depois ser trazida para Três Lagoas, da onde foi tomada da frente da residência dessa vítima. A polícia tenta identificar usuários de entorpecentes e autores de furtos que acabam furtando essas motocicletas da frente das residências, da área central, dos locais comerciais, porque motos essas que são utilizadas para serem trocadas por entorpecentes, serem dadas em bocas de fumo como pagamento de drogas compradas pelos viciados, ou simplesmente para serem levadas para o Paraguai ou Bolívia, aonde são trocadas por entorpecentes e trazidas essas drogas para as nossas regiões, aonde são entregues para as bocas de fumo serem abastecidas e assim continuar mantendo essas pessoas como um zumbi viciadas nesses entorpecentes que acabam corrompendo e destruindo a sociedade. Exatamente, Alfredo Neto. Alfredo, agora uma outra ocorrência que tem sido muito comum também são incêndios em caminhões aí nas rodovias, tanto na BR-262 quanto na 158. Isso mesmo, Ana. Frequentemente a gente tem registrado aqui incêndios em caminhões, principalmente aqueles que carregam toras de eucaliptos e ontem uma cena chamou a atenção de todos que passavam pela BR-158 no KM-304 entre Brasilândia e Trasagoas, já no território de Trasagoas. Em uma subida, apenas a carreta caçamba estava na rodovia sobre a faixa de rolamento, totalmente destruída por fogo e o cavalo mecânico não estava no local. Os usuários que passavam pela rodovia chamaram a nossa reportagem para questionar o que teria acontecido entrei em contato com a Polícia Rodoviária Federal a qual nos foi informado que uma carreta que fazia o trajeto Brasilândia-Trasagoas teve uma pane nos freios da carreta acabou tendo um superaquecimento que passou para um incêndio incêndio esse que destruiu os pneus do caminhão e devido a caçamba ser ali uma carroceria de aço o fogo ficou contido apenas nos pneus e no parabarro que seria de plástico devido a fumaça preta e o fogo que ficou alto a carreta de ferro acabou ali ficando totalmente preta por conta da fulígia e também das chamas e felizmente não teve feridos de acordo com a Polícia Rodoviária Federal o motorista do caminhão conseguiu desengatar o cavalo mecânico da carreta a tempo de não queimar o cavalo mecânico e após o registro da ocorrência deslocou para a cidade onde o proprietário do veículo foi informado para poder contratar um guincho e fazer a remoção desses veículos infelizmente Ana temos vários registros dessas ocorrências devido a Três Lagoas ser uma cidade plana e as rodovias terem algumas áreas de subida longas e esses veículos quando freiam muitas vezes acabam superaquecendo o freio e o tambor de freio e durante a subida aonde o veículo fica mais lento o fogo ganha força e acaba alastrando para a carroceria e acaba tomando o veículo rapidamente como desses de ontem e de outros que a gente já registrou Ana exatamente tem que tomar muito cuidado ficar muito atento os motoristas Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência tráfico de drogas registrado neste final de semana um homem foi preso isso mesmo Ana na rua Vicente Leão no bairro Jardim Planalto ou São João como muitos conhecem que fica ali na divisa entre Planalto e São João um homem de 51 anos estava sendo monitorado por denúncias anônimas relatarem que ele estava vendendo entorpecentes durante esse monitoramento os policiais acabaram avistando alguns usuários de entorpecentes no local e resolveram dar o flagrante no momento dois usuários conseguiram fugir ficando só o suspeito de 51 anos o mesmo recebeu voz de prisão após os policiais encontrarem no bolso dele segundo o boletim de ocorrência três porções de crack e sobre uma mesa do bar a qual o mesmo trabalha ali ele mantém como fonte de lucro uma carteira de cigarro com mais 20 porções de crack e uma faca de serra com resquícios da droga para a polícia militar o homem usa o local como ponto de venda de entorpecentes deu voz de prisão ao mesmo e o levou para a DEPAC na delegacia o mesmo teria dito que não seria traficante e que o policial que teria dado voz de prisão para ele iria pagar caras sem que ele saísse já que ele não era traficante e a droga estava sendo forjada pelo policial na DEPAC o homem passou por um depoimento ali com o delegado plantonista a qual o mesmo decretou o flagrante no homem de 51 anos pelo crime de tráfico de drogas e o mesmo já segue na carceragem da primeira delegacia onde deve passar pela audiência de custódia nessa segunda-feira e se mantida a prisão em flagrante será transferido para o presídio de segurança média ou liberado para responder o processo de liberdade de segurança